Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português. Olá, esses são os destaques em português da SBS desta segunda-feira, 16 de setembro de 2024. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Hoje com você, Adriana Weinstock. As autoridades dos Estados Unidos identificaram um atirador por trás de uma aparente tentativa de assassinato contra o ex-presidente americano, Donald Trump. Ryan Wesley Ruth foi preso fugindo em uma SUV depois que um agente do serviço secreto o viu com um fuzil entre os arbustos, no campo de golfe onde o candidato presidencial republicano estava jogando na Flórida. Trump emitiu uma nota de que não está ferido e se mantém seguro. As autoridades dizem que o atirador tinha um fuzil no estilo AK, duas mochilas e uma câmera GoPro. Se confirmada, essa seria a segunda tentativa de assassinato ao ex-presidente americano, Donald Trump, que em julho sofreu uma outra tentativa enquanto discursava para uma multidão em seu comício em Butler, na Pensilvânia. O xerife do condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, disse que o atirador usou os arbustos que cercam o campo de golfe para não ser visto enquanto se aproximava do candidato republicano. O governo federal afirma que está focado em garantir a aprovação no parlamento de duas novas legislações para políticas habitacionais. Espera-se que a primeira parcela de fundos para os programas Housing Australian Future Fund and National Housing Accord forneça mais de 13.700 novas casas sociais e econômicas em todo o país. A expectativa é de que a construção de quase 40% dos imóveis comece neste ano fiscal, que vai até 1º de julho de 2025. O ministro federal de Emprego e Relações de Trabalho, Murray Watt, reitera a importância da legislação. As preocupações com a falta de funcionários na Ambulance Victoria estão aumentando depois que um homem morreu ao esperar quatro horas por uma ambulância no final de semana. Os altos níveis de licença médica deixaram as equipes de ambulância de Vitória com falta de pessoal na noite de sábado e fizeram com que os paramédicos percorressem distâncias enormes para chegar aos pacientes doentes. O secretário do Sindicato de Ambulâncias de Vitória, Danny Hill, disse que há anos não via uma escassez tão grave e afirma que a trágica morte do final de semana poderia ter sido evitada. Hill disse que as equipes de ambulâncias estão trabalhando duro e que muitas vezes se veem obrigadas a trabalhar horas extras. Look, we see this when crews are fatigued and they're burnt out and they're exhausted. It's hard to come back in and pick up another shift and Ambulance Victoria rely so much on the goodwill of paramedics coming in to fill shifts on overtime, but if they've had a busy Friday night, they're not going to come in on their days off to work a Saturday night. So, you know, last night we're aware that there were several dozen paramedics who came in on their days off to fill additional shifts to try to keep, you know, prop up the resourcing that was there, but we've still had about 30 crews in metropolitan Melbourne unable to be filled. O número de mortos em decorrência de enchentes na Europa Central já chegou a oito, enquanto milhares de pessoas foram evacuadas de suas casas na República Tcheca. Um sistema de baixa pressão provocou chuvas desde a Áustria até a Romênia, levando a uma das piores inundações em quase três décadas na República Tcheca e na Polônia. Na cidade de Opava, que fica na República Tcheca, o socorrista de Indrik Stefek disse que as equipes foram obrigadas a encontrar formas alternativas de chegar até as pessoas presas ou isoladas. No Brasil, os focos de queimada caíram pela metade nos últimos dias. A reportagem é de Renato Ribeiro, repórter da Rádio Nacional em Brasília. Os focos de queimada no Brasil caíram pela metade nas últimas 48 horas. De sexta para sábado, houve uma redução de 56%, passando de 5.500 para 2.400. Os dados são do Programa de Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em São Paulo, as ocorrências passaram de 252 para apenas 6. Por outro lado, no Pará, houve crescimento de 38%, de 740 focos para mais de mil. Em 2024, o Brasil apresentou mais de 50% dos focos de queimada da América do Sul. O país é líder na região com 182 mil ocorrências, quase o triplo da Bolívia, segundo colocado. De janeiro a agosto, foram queimados mais de 11 milhões de hectares, 6 milhões a mais em relação ao mesmo período do ano passado. E a previsão do IMET é de manutenção da baixa umidade em boa parte do país. O alerta é para risco de incêndios, principalmente em estados que já sofrem com o calor e a seca. É o caso de Mato Grosso, Pará, Tocantins, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Em Portugal, o músico e compositor Antônio Chainho disse adeus aos palcos depois de mais de 60 anos de carreira. A reportagem é de Cláudia Aguiar Rodrigues, da RTP Notícias. É um ponto final numa carreira de cerca de 60 anos, atuando em público pela última vez na Praça do Município, em Lisboa. E é Lisboa Saudade, o nome do espetáculo de entrada livre, que reúne entre muitos outros os fadistas Carminho e António Zambus. Em entrevista à Agência Luz, o músico explicou que um dos motivos que o levou a despedir-se dos palcos tem a ver com os problemas associados aos quase 90 anos de idade. Sobretudo, problemas no dedo indicador da mão direita, fundamental para tocar guitarra. Com uma discografia iniciada em 1975, António Chainho gravou o álbum O Abraço da Guitarra, já depois dos 85 anos. Ao longo da carreira, são muitos os nomes com quem trabalhou, como Carlos do Carmo, Gal Costa, Maria Betânia, José Carreras, Adriana Calcanhoto ou Teresa Salgueiro. Siga a SBS em português no Facebook.